Oi pessoas, sejam bem-vindos ao QAOps, eu sou o Rafael Lim e no vídeo de hoje a gente não vai falar de shell script e como criar mais funções shell script por enquanto, mas a gente vai falar de como acessar um servidor remoto e eu vou fazer um link de várias coisas que a gente já assistiu até hoje. Se você não viu nenhum dos meus vídeos anteriores, sugiro que você assistir os vídeos que eu falo de comandos do Unix, que a gente vai usar algum desses comandos hoje, você pode ficar perdido ou perdida, mas se você não se inscreveu, se inscreve e marca o sininho para você assistir, para você receber as notificações, eu também vou postar os vídeos, todos esses vídeos que eu fiz anteriormente para você poder acompanhar tudo isso que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá? Então vamos lá, eu tenho um servidor remoto, né, aí no Brasil, que você acessa, a gente pode acessar através do SSH, tá? Que é como eu posso acessar um servidor remoto e seria uma forma semelhante também de acessar um container docker, tá? Então eu vou acessar um servidor físico, na verdade é uma máquina virtual, mas não é um container, e se você está acessando uma máquina docker, na verdade você também está fazendo o SSH para aquela máquina. Você também pode acessar uma máquina que está rodando no Circus CI, por exemplo, no Circus CI, se você tiver algum problema para debugar, se tiver ocorrendo alguma coisa que você não sabe, que está ocorrendo ou que não ocorre um container localmente, você pode acessar um container do Circus CI usando o SSH também, tá bom? A diferença aqui basicamente é que quando você está acessando um container, o container é efêmero, que isso quer dizer que ele vai ser destruído, então certas coisas que eu vou mostrar aqui, esse container vai ser destruído e toda vez que você for, não faz sentido, toda vez que você acessar um novo container, você refazer a configuração, então, um container, quando você está usando um docker, você consegue dizer, olha, eu gostaria que essas máquinas docker usassem essa pasta da máquina host, da minha máquina que está criando esses containers, e ele permite que você tenha algumas configurações, mas para container eu não vejo isso fazendo muito sentido, tá? Mas se você precisar acessar um servidor, talvez, e com frequência, talvez você queira ter certas configurações para facilitar a sua vida, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai acessar o servidor, que é o seguinte, eu faço SSH e passo o usuário, então aqui é casa 3871 e agora eu passo o host, pode ser o domínio ou pode ser o IP, tá? Aqui é no host gator e aqui eu vou acessar esse host, tá? Aqui ele não vai funcionar, porque ele quer, por default, ele vai, por padrão, ele vai acessar a porta 2222, tá? Eu posso mudar essa porta, eu posso dizer traço P 222222 e ele agora vai tentar acessar a porta 222222, tá? E aí eu posso alterar para uma outra porta aqui, ele vai dizer, ó, eu não consegui conectar. Nesses aqui ele ainda tentou, mas nesses outros a porta nem responde, tá? Então, você pode, enfim, vai depender do que porta seu servidor está aberto. No meu caso, o host gator, ele, por padrão, ele tenta fazer autenticação chave pública e chave privada, o que eu não tenho configurado. É a mesma autenticação que a gente fez quando a gente configurou o GitHub, em que eu preciso ter autenticação chave pública e chave privada, chave pública num canto, chave privada em outro. Aqui eu tenho que dizer para ele, para o SSH, explicitamente para não usar autenticação chave pública e chave privada. Eu passo traço O e digo, olha, public key authentication, no. O que é que isso quer dizer? É autenticação usando chave pública, não, tá? E agora o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir minha senha. E aí eu vou passar, colocar minha senha. E agora eu estou no servidor remoto. Você vê aqui, carros2000.com.br, que é o servidor remoto. Eu já não estou mais no meu computador, que é quando aqui ele mostra dessa forma, quando eu estou logado. Então, aqui eu tenho, como a gente já viu, eu tenho um home e eu tenho arquivos desse home, tá? Exatamente como a gente já vem usando, tá bom? Então, eu posso criar algumas coisas aqui para mim, para facilitar a minha vida. Então, eu posso fazer um vi.bashrc, como a gente já vem fazendo. E esse arquivo já estava aqui, eu não criei, eu não coloquei esse arquivo. Esse arquivo já estava aqui e você vê que ele diz, olha, aqui abaixo dessa linha é específico do usuário, né? Para você colocar aliases e funções do usuário. Então, se você precisa colocar coisas aqui com frequência, mexe nesse servidor com frequência, aqui é o local para você colocar algumas coisas, tá? Então, vamos colocar aqui um aliase. eu vou colocar hg e eu vou colocar o aliase do hg, que é o RestoredPipeGrab. Só isso. Eu vou fazer um source. O hg não funciona. Na verdade, o hg aqui é outro comando. Então, eu vou fazer source.bashrc e agora o hgsource vai executar o comando que eu criei. Eu posso sair desse servidor, eu posso voltar para ele. Vou colocar de novo a senha. E agora o hgsource continua funcionando porque esse arquivo está sendo lido assim que eu logo, tá? Então, eu tenho um local já para criar minhas funções. Eu posso, inclusive, dizer para esse arquivo fazer o source de outro arquivo. Então, fica a seu critério como você quer configurar isso, tá bom? É... Nota que eu tive que usar o VI, tá? Eu tive que fazer alterações no VI porque eu estou no servidor remoto e eu não vou ter editores de texto para facilitar a minha vida, né? Apesar de eu estar no meu computador, mas eu estou acessando o servidor remoto pelo terminal. Uma forma que você pode fazer é ficar copiando o arquivo de lá para cá. Mas eu não... Não é produtivo, a não ser que o arquivo fosse gigantesco, assim. Você tivesse que mexer em muita coisa nesse arquivo. Então, realmente, talvez faça mais sentido. Sei lá, você ter que editar um arquivo do SCV, né? Um arquivo... Uma planilha, alguma coisa assim. Então, realmente, aí você copiaria, editaria e depois mandaria de volta. Mas o que a gente está fazendo aqui eu não vejo sentido, tá bom? Então, aí eu vou mostrar como é que a gente pode copiar arquivo, tá? Eu vou criar um arquivo aqui chamado... é... touch... rafael.txt e eu vou sair. E agora eu vou copiar esse arquivo. Existe um comando chamado scp que ele usa SSH para fazer uma cópia, ó. scp, cp de copy e s de SSH. Então, aqui eu estou dizendo, é a mesma autenticação que eu fiz, só que agora eu vou dizer, olha, eu quero pegar o arquivo que está dentro de home3, casa, 381, 3871, tá? Isso é o home, barra rafael.txt e eu quero copiar para a pasta que eu estou. E aí eu digo que é o ponto. A gente já viu isso com o comando cp. Quando eu dou enter ele vai pedir minha senha e agora ele não achou o arquivo. Interessante. É... 3871... Ah... aqui é... dois pontos, barra, tá? O arquivo aqui agora, eu tenho o arquivo rafael.txt. Perfeito? Ó, então eu posso fazer o contrário também. rafael2.txt. E agora eu digo, e agora é o contrário. Eu vou dizer que eu quero, é sempre, né? O comando cp, o de copy, é de onde está o arquivo, a origem do arquivo e o destino. Então aqui eu quero, eu quero pegar o rafael2 e mandar para home3 casa 3871. Ele vai pedir minha senha. Eu já perdi a senha aqui. Ótimo. E aí agora eu vou logar. e o arquivo rafael2 está aqui também, tá? Deixa eu deletar esses arquivos que eu não preciso deles. Ótimo. Uma outra coisa que eu vou mostrar é como você pode executar comandos usando SSH também. Eu não preciso entrar para executar um comando. Eu posso passar o comando SSH e eu passo um outro parâmetro que é touch novo arquivo. E ele vai executar, vai pedir minha senha, obviamente. E aí agora ele executou esse comando lá. Se eu for entrar, a gente vai ver agora que existe um arquivo chamado novo arquivo. certo? Outra coisa muito interessante que a gente consegue fazer, eu posso criar um arquivo shell. Então eu vou colocar aqui file.sh e eu vou editar esse arquivo. E aqui eu vou dizer, olha, eu quero... O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer um echo oi do primeiro parâmetro. E eu quero exportar esse conteúdo para um arquivo chamado log. Então ele vai imprimir oi e um parâmetro que eu vou passar e vai jogar tudo isso no arquivo log. A gente já viu tudo isso em vídeos passados. Tá? Então eu tenho que dar permissão de execução desse arquivo. E agora quando eu faço o file, oi QAOPS, quando eu dou um get log, tá aqui oi QAOPS. Eu posso executar esse mesmo comando dizendo barra home, barra casa 3871, barra file.sh e agora eu passo o parâmetro que é oi Rafael. Ele vai pedir minha senha. Eu já não tenho mais a senha copiada. Eu vou agora executar o SSH. Tem que pedir a senha. E agora eu vou fazer cat log. E eu tenho agora oi Rafael. Então, isso é muito interessante. Você fala, Rafael, para que eu vou fazer isso? Você pode precisar entrar no servidor para fazer alguma coisa que você tenha que fazer vários comandos. Você pode automatizar isso. E aí quando você precisar fazer, você pode pegar um log. Se você for pegar um log, você só precisa copiar. Mas pode ser que você tenha que mandar esse log do servidor para um outro canto que não seja a sua máquina. Então você vai ter que entrar no servidor ou copiar para a sua máquina e da sua máquina mandar para esse outro destino. Ou você pode ter que entrar no servidor e manualmente copiar para o outro canto. Você pode ter um arquivo shell que faz esse processo para você. E da sua máquina você executa esse arquivo shell, passando parâmetros ou não. E aí ele vai fazer o que tem que ser feito. E aí você não precisa no processo de entrar na máquina toda vez, etc e tal. Tá bom? Então, eu queria mostrar também uns outros comandos que ajudam quando a gente está no servidor, que é... Tem um comando df que ele me mostra o tamanho do servidor. O tamanho não, o quanto de espaço em disco você tem. Então, df, df-h, ele vai ser de uma forma que a gente consegue ler. Você vê aqui agora que ele já está em gigas. Tá? E um outro comando é o du. Tá? O du, ele vai me mostrar... A gente viu o tamanho dos discos e agora eu quero ver o tamanho dos arquivos. Então, ó. Quando eu faço no du, ele me mostrou todos os arquivos. O tamanho de todos os arquivos em bytes. Eu faço du-h e agora ele vai me mostrar de uma forma que eu leia. Só que aqui ele está me dando o tamanho de arquivo a arquivo. Tá? Eu quero o tamanho das pastas. Caso contrário, eu vou ter que olhar e fazer a conta na cabeça. Então, eu posso... E ele aqui dá o tamanho da pasta atual, né? Que no caso é o tamanho dessa meia home. Eu posso passar du-sh e ele vai passar só o resumo. S de summary, que é resumo. Ele vai passar só o resumo, que é o total. E agora eu posso dizer, olha, eu quero o resumo de uma forma que eu consiga ler, que é o h. De todos os... De todas as pastas que estão aqui dentro. Então, eu digo isso que é o asterisco. E agora ele vai me dizer de cada pasta e de cada arquivo o tamanho total. Então, você vê que o que eu estava ocupando duzentos e poucos megas era esse public. Underline HTML. Tá? E o resto, enfim, poucos arquivos. Poucos espaços, né? A mesma coisa eu posso fazer no meu. Isso vai funcionar no Linux. Vai funcionar no Mac. Isso vai funcionar no Windows. Se você tiver... Se você tiver o... Os terminais que eu ensinei a você usar. Se você tiver o subsistema Linux dentro do Windows. Que eu também mostrei como você instala. Isso vai funcionar. Se você está no Windows puro, eu não sei dizer. Então, aqui eu posso fazer df. Df-h. Que vai me mostrar o tamanho dos espaços em disco. Eu posso fazer du. Que aqui é exatamente a mesma coisa que eu mostrei. Du-h. Que vai ser de uma forma que eu consiga ler. 9 mega. Eu posso passar o S para ser só o resumão. E eu posso passar o asterisco. E ele vai me mostrar agora o tamanho dos arquivos e das pastas. Então, se eu estou localmente, isso não faz muito sentido. Porque eu tenho acesso a coisas visuais em qualquer sistema operacional. Mas, quando eu estou no servidor. Você quer saber exatamente o tamanho de um arquivo. Ou de toda a estrutura de pastas. Fica muito fácil você executar usando esses comandos. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado por ter assistido até agora. Se você gostou. Dá um thumbs up. Dá um legal. Se inscreve. Marca o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.